Vai, nunca mais Eu quero pensar em você Me deixe mais Me deixe mais Não, hoje não O amor que um dia eu te vi Me fez muito mal Me fez muito mal O amor que um dia eu te vi Não quero gostar de ninguém Já sei o final E sigo o mal Dou, só me dou Pra quem nunca gosta de mim Já sei o final É sempre igual Nunca é tarde Pra descobrir um amor Que verdade Quem é assim como sou Esse mesmo amor Virá com tanta luz Quando amanhecer O sol vai trazer Meu anjo de Deus Vai, foi demais Não quero gostar de ninguém Não quero gostar de ninguém Já sei o final É sempre igual É sempre igual É sempre igual É sempre igual Que verdade Pra descobrir Pra descobrir um amor Que verdade Esse mesmo amor Virá com tanta luz Quando amanhecer O sol vai trazer Meu anjo de luz Meu anjo de luz Meu anjo de luz